Música Te confiei, bebe Pra ser sincera, baby, eu te amei, bebe Eras o meu bebe Afinal, também tinhas a tua bebe Se soubesse que era de se iludir Eu não daria assim, tanto de mim Mas falaste assim, quando falecer Posso confiar em ti Eu pareço ser forte Mas no fundo sou frágil Aqui não tem testador E é superar não tá fácil Era pra me amar, mas você magoou Era pra cuidar, mas você basou Afinal, era bugle quando me chamavas de amor Meu coração era um ciclo Mas você partiu Era pra ficar comigo Mas você partiu Você partiu Você partiu Você partiu Você partiu O que era pra sempre Você quebrou O que era inquebrável Você estragou O que era pra sempre Você estragou O que era inquebrável Você quebrou Eu pareço ser forte Mas no fundo sou frágil Aqui não tem testador E é superar não tá fácil Era pra me amar, mas você magoou Era pra cuidar, mas você basou Afinal, era bugle quando me chamavas de amor Meu coração era um ciclo Mas você partiu Era pra ficar comigo Era pra ficar comigo Mas você partiu Você partiu Você partiu Você partiu O que era pra sempre O que era inquebrável O que era pra sempre O que era inquebrável Meu coração era um ciclo Meu coração era um ciclo Mas você partiu Era pra ficar comigo Mas você partiu Você partiu Você partiu Você partiu Você partiu Você partiu